Se a parte do nosso Senhor Jesus Cristo, com ele que vive e reina por sempre, e está aqui mesmo nós, aleluia, glória a Deus. Caríssimo, hoje eu invito a vós a abrir a vossa Bíblia em Josué, o capítulo é 7, marimane com a Bíblia aberta, hoje nós vamos ler em Sieme, seguir em Sieme, mentre eu prego, prepara a tua Bíblia para que possamos seguir em Sieme, com este estudo. Graças Senhor Jesus, por esta oportunidade ao Padre de estar nela tua casa, Senhor, te adorando, rodando com todo o nosso core. Senhor Jesus, ilumina o nosso core, dá discernimento, essa agência, Senhor Jesus, que é com muito temor e tremor, Senhor Jesus, que eu corto a tua parola. Guida final a fim, Senhor Jesus, para que o Senhor possa falar ao nosso core, ao core de persona que está sentindo, Senhor. Toca no core, Senhor Jesus, de persona que bisogna confessar e pecar-te, e a ser perdonado da teó, Senhor Jesus, para que possa ser libero, Senhor Jesus, libero para viver em santidade, libero para viver no teu amor, Senhor, Senhor, para que possa viver na tua parte, Senhor Jesus, para que possa viver e conter. Senhor, ilumina com este texto que nós deixaremos hoje. O Padre Celeste, com a tua lute, dá graça, Senhor Jesus, para que possa venire, segundo o Senhor preparado, para que possa levar em chelo, Senhor Jesus, no trono, como um incenso suave, Senhor Jesus. Guida, Senhor Jesus, para que possa venire do chelo como um pão e fresco, como um filme de água viva, a tua parola. Tudo que nós fazemos, Padre Celeste, para o teu nome e a tua glória, em nome de Jesus, aleluia, glória ao santo nome do Senhor. Caríssimo, hoje eu vou lhe dire que tudo que nós habíamos bisogno é Deus. Tudo que nós temos bisogno na nossa vida é a presença de Deus. A presença de Deus na nossa vida, a presença de Deus na vida da nossa família, a presença de Deus na nossa comunidade. Tudo que nós temos bisogno é Deus. Nós sabíamos que tudo que ele alontana a nossa vida da Deus é o pecado. Em especial é o pecado não confessado, o pecado não tratado. Quais é que alontana a Deus? E que não é possível que der ao Senhor de força e discernimento, de agência, para que possamos alontanar-se do pecado e abetinar-se do nosso Deus. Eu não legero tudo o texto, porque é longo. Uno, a mano que vai lejendo, uno, de acordo com a parola, um tanto de verseta. Ora, eu legero somente o verseto 1, que diz assim. Mas o Filho de Israel comissero uma transgressione. Tirou aquela coisa voltada ao extermínio. Porque Acã, filho de Carmi, filho de Zadí, filho de Zerá, Dela tribo de Giuda, presa da coisa voltada ao extermínio. E a ira do Eterno se acesa contra os filhos de Israel. Aleluia. Possemos ver que esse Acã, ele rompe a promessa de Deus. Porque aquela coisa que era voltada a Deus, que não podia ser tocada, ele tocou naquela coisa que não podia ser tocada. E hoje, como é muito longo este estudo, é separado em parte. Prima fala da desobediência, que é a desobediência de Acã. Depois fala da desconfiança. Depois da desesperação. Depois da direção. E depois da descoberta. E depois da destruição. Que parla com esse texto, fino a la fine. Em ordem e situações. Aleluia. E nós possamos ver que no verso 1, Dizem que, mas o filho de Israel comissera uma transgressione. Solamente Acã começa com essa transgressione. Mas quando um comete uma transgressione, Todo o povo sofre. Porque nós somos um corpo de Cristo. E sempre está assim no velho e no novo. Porque só no Lui começa uma transgressione. E depois no final do versículo diz que A ira do Eterno chece contra o filho de Israel. Por que isso nós devemos pensar a bastante? Porque quando nós, Se um comete um pecado, Como Acã começa um pecado, A ira do Eterno chece contra O filho de Israel, contra tutti. Porque Lui era um soldado. E Lui começa um pecado. E a ira de Dio é caduta Su todo o povo de Israel. E por isso nós devemos estar atentos. Porque se nós cometemos um pecado, Cade sobre a nossa família. Sobre o corpo de Cristo. Para que nós sermos unidos num solo corpo. E se um é Benedetto, Tudo sono Benedetto. E se uno fala maledicione, Como fato Acã, Tudo vem a ira de Dio. Possiamo vender exemplo de Benedicione. Diz que Dio Benedetto, La Casa de Potifar, A Causa de Giuseppe. Está em Gênesis 39. Põe em Gênesis 18, 32. Diz que se avesse dente justo, E o Senhor dedo, Não destruirão, Per amor de Dete, Quando Lui destruiu, Lui de Sodoma e Gomorra, Lui de Dete, Se avesse dente justo, Não destruirem. Porque uno per tudo, E tudo per uno. É Cozino Vecchio, É Cozino Novo Testamento. E te sou uma persona que diz, Ah, eu não vado em Gênesis, Eu sou um credente, Mas eu não vado em Gênesis, Eu sou um credente. Nós não somos credentes solo. Nós somos unidos, Nós somos um corpo solo. Nós somos uma família, Uma família de Cristo. Nós não possamos ser, Se Cristo é a testa, Ser um membro solo, Ligado na testa. Se nós não volhamos, Fazer parte do corpo de Cristo. Nós somos um corpo de Cristo. Possiamo vender, Que a benedicione é venuta a tutti, E a maledicione, Anche, É venuta a tutti. Porque se é um povo só, Dio, C'è só um povo. Nós abbiamo solo um Dio. Aleluia. Nós possiamo saber, Que Dio te trata como família, Como um povo. O pecado de uno, O pecado de mundo, É o pecado de mundo, E colpiste a tutti. Solo com esse versetto, Trata de questo, Que solo a cana, É pecado, E a ira do eterno, É cheza contra, O filho de Israel. Per questo, Nós devemos essere uniti, Uniti in Cristo, Uniti sempre, A viver una vita di santità. Aleluia. Glória, O santo nome del Senhor. Possiamo vedere, Que Giovanni 15, 5, Dice, Eu sono la vita, E voi siete, E tarte. Gesù, É a vita, Nós siamo tarte, Nós siamo, Parte, Do corpo, De Cristo. Cristo é a testa, Nós somos o corpo, E per questo, É necessario, Avere, Uma chiesa, Avere, A unione, Do corpo, De Cristo. Quelli, Que dici, Eu sono credente, Ma non vado, In chiesa, Eu non voglio, Faire parte, De nessuno, É eu e Dio. Ma, Gesù, Não c'è só, Um membro, Non può essere, Questo veramente, Non capisco, Que cosa è, Ser o corpo, De Cristo, Perché, A Bíblia, Te parla, No vecchio, No testamento, De un corpo unido, De una famiglia sola, Famiglia di Dio, In Corinti 12, De 26, Se uno membro sofre, Tutto le membra, Tutto le membra, Se uno membro sofre, Tutto le membra sofre, Mentre se un membro, È honorato, Tutto le membra, Joiscano, Insieme, E noi devemo capire, Questo, Perché noi siamo, Un corpo solo, Que non c'è, Nessuno è meno, Nessuno è più, Tutto sono uguali, Quelli che predica, Quelli che pecula, Quelli che predica, Quelli che canta, Tutto è il corpo di Cristo, Cristo è la testa, Questo è molto importante, Dopo dice il 12, 27, Di Prima Corinti, Ora, Voi siete il corpo di Cristo, E sua membra, Cascuno per parte, E toda parte è importante, Ognuno con tono diverso, Sono tutto parte del corpo di Cristo, Possiamo vedere che, No inizio, Do verso 1, Acam, Comezza, E alla fine, Do verso 1, A ira del Eterno, A chiesa, Contra il figlio di Israele, A ira di Dio, Ela ajusta, Reazione di fronte, A desobediência, Perché lui, Està desobediante, Tocò in quello, Que non era para tocare, Quelli che Dio detto, Non tocò, Lui tocò in quella cosa, Non possiamo tocare, Quelli che non possiamo tocare, E come Eva, Tocò in quella frutta, Que non poteva toccare, Lui fa la stessa cosa, Tocò in quello, Quelli che Dio detto, Questo non tocca, Questo appartiene a me, Non tocca, E lui è stato a disobediência, Noi sabemos che a ira di Dio, E a reazione, Da disobediência umana, Quando a criatura, Disobediisce, E non segue, Ciò che dice, Viene la punizione, Di Dio, E possiamo vedere, Quelli che in ogni situazione, Todo quelli che disobediisce, Con una parola, Viene la punizione di Dio, Perché solo uno dei figli, Solo uno dei figli di Israel, Acam, Através della disobediência, Provocò a ira di Dio, Através della disobediência, Di uno provocò a ira di Dio, Atante, Per questo, Noi devemos comportarsi bene, Dentro da nostra casa, Dentro da nostra comunità, Ovunque andiamo, Per che a ira di Dio, Non possa fare, Per che i judici di Dio, Non possa fare, Non solo noi, Ma anche altri, La ira di Dio, Possa venire, A causa del nostro peccato, Alleluia, Legerò verso 2 a 5, E dice così, Josuè, Entanto, Mandò o uomini da Jericho, Adeai, Che evitina a Bethiaven, A este di Betel, E disse loro, Salite a explorare il paese, Così le uomini salirono, A explorare ai, Poi tornarono da Josuè, E le disserono, Non è necessario che salga tutto il popolo, Ma salgano due o tre mila, O uomini adattacare ai, Non fa fatigare tutto il popolo, Non fa fatigare tutto il popolo là, Perché quelli di Ai sono pochi, Così vi salirono circa tre mila uomini, E scelto tra il popolo, Ma di fronte, Le uomini di Ai si detero alla fuga, Le uomini di Ai, Le unissero, Le uccisero circa 36, Le inseguirono da porta della città, Fino a Xebarim, Colpendole nella discesa, E il cuore del popolo, Veni meno, Edveni come acqua, Che tristezza, È morto, O uomini, 36 uomini, In questa battaglia, E con questa battaglia, Loro era, Era un pochi, Ma Dio non era con loro, E perché con la ayuda di Dio, Loro aveva, Esconfinto, Una città potente, Fortificata, Armada, Circundata, Da mura, Isormontabile, Ma perché Dio era con Israele, Quando loro, È vinto questa, Questa battaglia, Da mura di Jericho, Dio era con loro, Ma ora, Loro perso, A batalha con questo popolo, Di Ai, Que era poco, E loro perso, Perché era senza Dio, Tutto che non è ben bisogno, È per questo Dio, È Dio, Perché adesso, Dio non era più con Israele, Dio se allontanò di Israele, No verso 1, Possiamo vedere che Dio Se allontanò di Israele, Por causa da ira, Por causa di Acan, E Dio ritira la sua grazia, Ritira la tua misericordia, La sua potenza, E ora, Israelita, Viene i conflitti, Da limite inferiore, Loro non aspettavano questo, Di essere vinto, Con popolo di Ai, Che era, Era poco davanti a quella, Guerra di Jericho, Che loro aveva vinto, Loro aveva vinto Jericho, Perché Dio era con loro, Che tutto che noi abbiamo bisogno è Dio, Perché noi possiamo vincere ogni battaglia, Ai era, Era più piccolo di Jericho, Ma, Ma, Ma quel è il segredo di Israele, Vinto Jericho, Era Dio con loro, Quello è il segredo, Perché Dio era con loro, È Dio che è vinto la battaglia, E ora, Loro manda 3 mila uomini, Perché era poco, E Loro sono sconfinto, 36 mili, 36 persone, 36 uomini, Padre di famiglia, Sono morto, Per causa di uno, Per causa di peccato di uno, Peccato non confessato, Peccato non, Non, Non risulto, Ma Dio non era con loro, Adesso, Verso 2 dice, Que Dio non era più con loro, E poi tornaron a Josué, E disserano, Non è necessario che salga, O popolo, Saga 2 o 3 mili, Perché sono poco, E Josué era un brillante, Estratega, Estratega, Perché lui è preso da Mosè, Perché lui è amparato con Mosè, Lui aveva saggienza, Ma qui, Josué fa qualcosa, Che non si fa in battaglia, Lui sottovaluta, Unimiti, E detto, Sono poco, E mandato poco, O menino, Lui poteva mandare di più, Ma lui non sapeva, O problema è che, Anche se mandasse di più, Non risolveva il problema, Perché lui non sapeva, Quelli che stava cadendo, Questo è il problema, Lui disse, Sono poco, Ma lui non sapeva, Josué non sapeva, Quosa aveva successo, Perché, Anche se fosse poco, Ma se fosse con Dio, Loro, Aveva vinto, Ma ora, Loro era senza Dio, Anche se mandasse tutto, O menino che aveva, Non serviva niente, Ma lui, Anche, Ditto, Sono poco, Non c'è problema, Ma non sapeva, Quelli che aveva, Accaduto, Quelli che, Acan, A fatto, A fatto, In secreto, Perché, Acan, A fatto, In secreto, Non detto nessuno, Stato nascosto, Ma Dio lo vide, Josué non vi, Non visto, Ma Dio lo vide, Quelli che faceva, Acan, E Dio vide, E age in conseguenza, Com il termo, Do pato, Che il pato era, Obedienza porta benedizione, La disobediienza porta maledizione, E questa era l'alianza di Dio con Israele, L'alianza di Dio con noi anche, E questa, Che quando noi facciamo qualche peccato, Noi sappiamo che a conseguenza, Noi abbiamo a conseguenza, Ogni peccato c'è a conseguenza, Ma questa stessa alianza, È mediata da Cristo, Cristo è il nostro mediatore, Quindi, La seconda parte, Da disobediienza, Porta, La maledizione, Si stende anche a noi, Si stende anche, Si stende anche a Cristo, Che è il nostro representante, Che è stato sulla croce, Si fatto maledizione, O mio posto, Altrimenti, Lo sarei sotto maledizione, Allo stesso modo, Perché ogni peccato, Noi sappiamo che conseguenza abbiamo, Dio perdona, Ma noi devemo confessare, E abbiamo sempre la conseguenza, Verso 4 dice che, Così salirono circa 30 mil uomini, Certo tra il popolo, Ma di fronte al uomini di ai, Si dentro alla fuga, Josué non si ne è accorto, E ora si trova di fronte a questa situazione, Perché lui ha inviato, Estrategicamente, Tre mila uomini, E ora si trova in questa difficoltà, O verso 5 dice, O uomini di ai, Niu x, Era 36, O uomini, Possiamo vedere la gravità del peccato, Sobretutto con il peccato, Nascosto, Perché ora 36, O uomini perde la vita, Famiglia, Filho, Che aspettava, Loro non aveva cura, Per causa di un peccato di uno, Di un soldato, Che è preso alla cosa, Che non doveva prendere, Que non apparteneva, E loro perde la vita, A causa della disobediência, Di acampo, Questa è triste, Per questo che noi devemo stare attenti a nostra vita, Che non famale solo a nostra vita, Ma è anche di altri, Immagina quanta famiglia distrutta, 36 famiglia, Molhe, Filhe, E questi soldati mori, La disobediência di acampo, Produce, Las confinti del popolo di Dio, Loro perso, Non solo quelli che sono morti, Ma loro perso, Questa, Questa guerra, Per causa di acampo, O verso 6 dice, Che Josué allora, Si stracciò a vesti, Cade con la faccia della, Davanti alla arca del eterno, Fino alla sera, Lui e anciano di Israele, E spassero povero su loro capo, Josué allora si diventa disperato, Ora cominciamo a parlare da disperazione, Que Josué quando è sabato di questa situazione, Si diventa disperato, Quando lui viene a conoscenza di questa cosa, Che che il popolo, Che il popolo, Che il popolo, Che il popolo di Israele, E la presenza di Dio, Representava fisicamente, Attraverso la arca, Quelle periodo, E loro si messo davanti alla arca, A pregare, Perché, A arca era a presenza di Dio, Noi sappiamo che, In quel periodo, A arca representava la presenza di Dio, Dove tirare a arca, Tira a presenza di Dio, Ma Dio non era lì, Per causa della disobediência, Per causa del peccato, E Josué non capiva, Josué non capiva, Possiamo vedere che lui, Diz che Josué allora, Se extratura la veste, E cadeira con la fatia a terra, Na arca do eterno, Fina la cera, E sema anciano, E lui pregava, E pregava o Senhor, E pregava, Davanti a quella situazione, Desperado, Perché lui sapeva, Que il signore è quello, Que aveva aberto il Giordano, Aveva fatto tanta cosa, E allora lui pregava, Desperado, E non cadeva, Perché il signore non era con loro, Noi sapevamo che Josué era un intercessore, E ora, Lui comincia a mettere, In discussione con Dio, Verso 7, Quindi Josué, Josué ancora, No verso 7, Poi comincia a mettere, In discussione con Dio, Dice, Quindi Josué, Ah, Signore eterno, Perché hai fatto passare il Giordano, Questo popolo, Per darti nella mano, Dei amorei, E farti perire, Oh, Se fossimo contentati, Di restare al di là di Giordano, Ora, Lui comincia a se lamentare, A questionare con Dio, Cosa è successo, Atravessiamo Giordano, Ora siamo persi, Estamos in questa situazione, Ah, Se restasse di là di Giordano, E lui continuano, E lui continuano dicendo, Oh, Signore, Que posso dire, Dopo, Que Israel, Avoltado la spalla, Davanti ai suoi limiti, E poi lui continuano, E o Cananei, E tutti gli abitanti del paese, Lo verano, A sabere, E ti accosteranno, E faranno, Sparire, O nostro nome della terra, Che farai tu, Allora, Per il tuo grande nome, Lui, Allora, Fala con Dio, Che farai, Per il tuo grande nome, O Signore, Perché Dio, È zelante della sua gloria, E lui, Questionava Dio, Che farai, Signore, Con tuo nome, Con tua gloria, Perché lui diceva, O povo verano a sabere, E faranno, Sparire, O nostro nome della terra, Lui, Estava desesperado, E perché lui, Aveva comunione con Dio, Ma questa volta, Dio non era con loro, Por causa di questa situazione, Ma non è peccato fare questo, Quando lui, Stava parlando con Dio, In questo modo, Perché, Possiamo vedere, In Isaia, O capítulo 1, Verso 18, Dice, Quindi, Venite, Quindi, Discutiamo insieme, Dice il Eterno, Perché Dio, Voi escutar, A nostra voce, Lui, Non sapeva cosa fare, Stava desesperado, E lui diceva, O eterno, Che farai, Tu allora, Per tuo grande nome, Perché noi sappiamo che Dio, Fa tutto per la sua gloria, Tutto è per la gloria di Dio, E lui diceva, Che faremo a Dio, Per la tua gloria, Ma Dio, Voi escutar noi, Anche quando noi stiamo desesperati, Il Signore, Voi escutar, Quando noi parliamo con lui, Isaia 43, 26, Dice, Fai me recordare, Discutiamo, E il caso insieme, Parla tu estesso, Per justificare, O Signore, O Signore, Per la sua gloria, Per causa di Acam, Questo peccato era grande, Grande, Ma Dio, Dice, Che noi possiamo, Come Dio, Isaia 43, 26, Fai me recordare, Discutiamo, E il caso insieme, Parla tu estesso, Per justificare, Lui voleva justificare, Non aveva nemmo justificativo, In quel che Acam aveva fatto, Ma tutto stava soffrendo insieme, Quelle popolo, A tribo di Giuda, Noi abbiamo una relazione con Dio vivente, Noi dobbiamo parlare con lui, Oni di giorno, Dobbiamo parlare con Dio, Dobbiamo fare pregheira, Especifica, Que sia, Pella gloria di Dio, E lui stava, Fai, 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 Praticamente, Questionando a Dio, Una pregheira, Especifica, Especifica, Perché lui non sapeva cosa fare, Disse, Que voleva stare, Do lado di là do Giordano, Que persona, Fai, Fai, Esparir o nome de toda a terra, Lui estava parlando, Com Dio, Noi debiamo anche, Parlar assim, Com Dio, Dio abre sempre, Laurecchia, Para escutar, Quando noi parliamo con lui, Lui estava pregando, Ao Senhor, E Dio no era con loro, Por culpa di uno, Mas o Senhor, Vole sim, Que noi parliamo, È válido anche, Quando noi parliamo, Senhor, Oh, Senhor, quando nós volhamos sabendo do Senhor o Senhor vem com uma resposta e deu escutado a pregueira de Josué o verso mas o Eterno disse a Josué deu escutado agora o Eterno fala com Josué Josué falou com Deus, questionou Deus mas o Eterno disse a Josué alça-te porque ele maniprostado com a faixa terra interessante que o Senhor sempre a Bíblia o Vecchio, o Novo Pato, o Senhor fala pregamos, deve pregare e sempre devemos pregare e ora o Senhor deixe ferma não pregare alça-te porque solamente eu acho que duas vezes o Senhor fala na Bíblia de fermar e de pregare porque sempre fala pregare em algum momento pregare em algum tempo a Bíblia fala de pregare e ora o Senhor diz alça-te porque ele maniprostado com a faixa terra porque nós sabemos que toda a Bíblia te diz para pregare para a persona pregare sempre e que isso sucede o contrário porque eles estão no momento em cui não é pregare não é pregare não é pregare é meter em ordem na tua vida não é pregare ali o Senhor vou levar que me desse em ordem aquela situação vou levar a resolver aquela situação e não é pregare isso é no momento que nós devemos meter em ordem a nossa vida porque não serve pregare quando a nossa vida não está em ordem porque tu pode pregare onde a gente ora mas se não mete em ordem na tua vida não servirá de nula por exemplo é um exemplo o profeta Ezequiel Lui pregou é vindo da guerra Lui pregou é vindo da morte porque Lui é estatua mas Lui não mete em ordem a casa e depois quando é venido o próprio o filho de Lui que Lui é vindo depois de todo esse miraculo que Lui havia visto foi um governo totalmente contrário a Deus totalmente contrário a de Lui porque Lui não mete em ordem a casa Lui não mete em ordem a vida da família não mete em ordem Lui pensou só em Lui stesso somos no momento que nós devemos meter em ordem a nossa vida e pregare porque se nós preguemos com a nossa vida sem se meter em ordem o Senhor não responde e ali aveva uma situação com essa história de Acã que depois vai ser resorta e o Senhor fala com a Josué Josué arça-te porque ele é manipulado com a fátia terra e depois disse agora o Senhor responde e diz claramente a Josué diz Israel é pecado Lui não sabeva arça porque ele é manuproçado com a fátia terra Israel é pecado esse ano transgredido o pato que o aveva loro comandado ano perfino preso de la cosa ao extermínio e ano roubado e mentido e poi ano meço frailoro bagalhe que tristeza per questo filho de Israel não possam tener fronte a loro nemite e ano voltado la espalda davanti ai loro nemite porque sono divenuti esses testes maledetes lo non saropio con voi se non destruge la cosa votada ao extermínio de meso de voi possiamo vedere que Deus é misericordioso porque lui se non destruge la cosa votada ao extermínio do meso de voi aleluia gloria a dio porque in questo caso cosa doveva fare di oso resolve problema do pecado prima de pregare era più importante de pregare resolver o problema nota che Dio sta parlando ao plurale no verso onde Dio sta parlando ao plurale israeli ha pecado non dentro che ha pecado israeli ha pecado è questo che dico quando uno peca a famiglia toda viene a ira di di una famiglia toda la comunità toda la in que le popolo la tribu di juda israeli tutto porque Dio fala no plurale israeli ha pecado perché era só un soldato che aveva pecado e Dio sta dizendo israeli ha pecado ma Dio sta atribuindo a tutto il popolo a colpa perché siamo membri di uno solo di membro di Cristo siamo membri uno del altro siamo piedra vivente legata al stesso fundamento membro del stesso corpo o corpo di Cristo Israele ha pecado invece era un uomo aveva pecado e tutto estava avendo a ira di Dio e poi no verso 12 lui dice a causa della confrita verso 12 ma questi fili di israeli non possano tener fronte al loronimite e hanno voltato a spalla davanti al loronimite perché sono devenuto esse stesse maledetto io non sarò piu con voi poi disse senão esse senão é muito importante di di non sarò piu con voi senão porque é di di una segunda opportunità se non destruye la cosa votada o exterminio di mes di voi nosso dio è un dio meraviglioso è un dio di seconda opportunità di di st dando una seconda opportunità a israeli a destruire quelli que lui aveva rubato e poi no verso 13 di di da direzione di responde per questo filho di israeli ah di risponde o motivo per questo filho di israeli non possono tener fronte a loro nemite ora o sr. responde o motivo e hanno votado la spalla davanti a loro nemite perché sono di ora o sr. responde a loro questa situazione perché loro perso la batalha verso 14 dice che levate ora 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 sr. levate a sr. levate santifiche o popolo e dille santificate ve questo è il segreto di avere una vita di santità levate santifiche il popolo e dille santificate ve per domani perché così adeto eterno il israeli o israeli meso te sono cosa votata al extermine tu non potrai tener fonte autonimite fin che non abiate torto le cosa votata al extermine di meso di voi ora o sr. está dando una direzione está dizendo que deve era torto a cosa votata al extermine di voi ora comente loro a cercare dove está com esta cosa perché o sr. sapeva quelli che aveva preso ma sr. ora mette tutta la famiglia a sere guardada casa famiglia possiamo vedere che nel verso 14 comente perché loro voleva togliere quella cosa rubata e comente agora a cercare domani dunque vi presentare a tribu por tribu tribu por tribu e la tribu che o eterno designarà se presentará famiglia per famiglia e la famiglia que o eterno designará se presentará casa per casa e la casa que o eterno designará se presentará persona por persona tudo tudo comete un peccato da sola quando comete un peccato sempre più di una persona e anche con bici persona in più che camina con noi che ha avuto che che aveva peccato perché lui sapeva che era cá ma lui non detto e nessun momento di revelar o nome do pecador Josué e todo Israel hanno atravessado o inteiro processo fino arajungera e culpevole loro atravessado todo com esse processo imagina quanta sofrência família per família sendo guardada casa tribu persona investigado por causa de uma persona se nós nos metemos no logo de todo com esse pouco que é passado com essa situação por causa de uma persona que é roubada coisa que aparente a Deus coisa que não pudeva tocar e todo o povo é sofrerto por causa de Lui porque Dio voleva que a gente fosse coinvolta em que era successo era importante que Israel vedesse la serietà do pecado de uno de loro e por questo o Senhor não disse direttamente é Acan que é pecado Lui voleva que o povo capisse a serietà de que pecado de que ele que aveva com essa can Lui tocada douve o Senhor detto que da não tocare transmedido messa o povo todo em dificultar porque no novo testamento Jesus usa com essa estratégia quando era seduto a távola com sua distíquia planque essa estratégia que Deus usa de não falar o que era para que todo o povo pudesse capire a gravidade do pecado Jesus usava a mesma coisa que o Senhor usava no novo pato Jesus usa no novo pato Jesus usa com essa estratégia quando era seduto a távola com seu discípulo em Mateus 26 21 e em veridade me digo que o que tradirá porque tudo que é nos custos vem revelado possamos ver que a testa coisa que é caduto lá com uma situação em que o Senhor é palado com discípulo quando juda é tradito Mateus 26 22 diz e desce-se ratrestar o grandemente que as cunas de louro é presa dele sonuiu coelho senhora tudo coelho que deva ao senhor sonuiu senhora mas coelho que era sapeva que era lua e juda quando tinha um culpêvole todo o povo sofre em cem e todo discípulo escutava no coesse da jesu quando louro escutava o coesse da jesu louro guardado dentro de louro e quando nós predicamos uma parola uma parola como essa que fala do pecado do pecado não confessado do pecado não resulto nós guardamos dentro de nós hoje é um de guardar dentro de nós como discípulo todo guardado dentro de louro quando jesu parlado com esta coisa louro disse senhora e nós devemos guardar dentro de nós como está a nossa vida se tinha qualquer pecado não confessado não tratado porque porque culpiste toda nossa família toda nossa comunidade todo o povo que camina com nós se devendo culpêvulos por causa do nosso pecado que seguramente toda pessoa guardou dentro de louro como estava a vida de louro a gravidade do pecado a consequência do pecado e afulta muito piandre e ogne tribo e ogne case em aquela cera quando o senhor dito que guardava todo o povo para saber quem é que havia preso aquela coisa que aparenteva ao senhor e deu vôle que vivemos davante ela sua lute porque Deus é lute se caminando ela lute habíamos comunione com Deus é ele une com os altres comunione com Deus e une com os altres questo é importante porque se cade uno cade tudo se peca uno a ira de Dio viene su de tutti forse se Acquant avesse confessado prima Dio avrebbe usado a sua misericordia ma nós sabemos que Lui andou fino alla fine não confessava Lui andou fino alla fine solo dopo que Lui confessato poteva ter confessado prima vejamos verso 17 17 e 18 que disse Zarkiti fu designada poi fei acostare la famiglia de Zarkiti persona por persona e Zabi fu designado poi fei acostare a casa de Zabidi persona por persona e fu designado Acan filho de de carmi filho de Zabidi filho de Zerah de la tribo de Judah ora caduto la sorte sua ora loura escoberto coelhe que aveva pecado gloria de aleluia e alora Josué disse Acan filho meu te prego da glória ao eterno de Israele confessa a Lui e dimit o que é fato não me lhe nascondere porque afinal desse Lui não voleva confessare e diz muita persona que confessa no solo quando vem na escoberta é o caso de Lui Lui confessou só quando é venuto escoberto que a hora não podeva fazer nula ou confessasse ou não confessasse ou ela já sabia que era Lui Lui lhe achava para último momento porque é confeccione justa é confeccione voluntária é quando nós se abitinamos ao Senhor e confessamos voluntariamente o nosso pecado mas só no caso que Deus perdona como fato com Davide quando Davide se avitinou ao Senhor em 2 Samuel 12 você não vê-lhe que Davide quando avuta o pecado o Senhor é perdonado quando Lui adulterou matou douria Lui Lui x um homo adulterado e o Senhor perdonou minha consequência caríssima nós abramos sempre o Senhor perdona mas consequência nós pagamos eu sempre digo que a Bíblia toda te fala que o pecado é coberto com sangue todo pecado é coberto com sangue de Cristo comenteado lá em Gênesis quando quando Caim amassou a pele e comenteado o sangue na Bíblia um filo de sangue fino passa na Bíblia a causa do pecado quando Adão me deva a pecaro louro se nascondeva cobriva com folha e o primo animal que é morto para prender a pele do animal para cobrir o louro e coberto comente o espalhimento de sangue que não finis mais possamos ver que depois eram animais que eram amassados todo ano no tabernáculo para cobrir o pecado da gente e assim sempre é estado pecado é uma coisa que nós devemos alontanar e chegar de viver em santidade com pecado tinha consequência se nós quando chamamos a história de David possamos ver que a vida de Lui não está pecado pior este essa família do estado destrutta consequência do pecado Deus perdonou mas tinha consequência e o melhor que nós precisamos fazer é confessar é confessar o nosso pecado sempre que Lui confessou quando é venido descoberto mas em qualquer modo devemos sempre confessar o nosso pecado se nós não confessamos quando não é escoberto devemos confessar quando é escoberto como fato Lui porque é melhor do que andar na tomba sem confessar isto sim é gravíssimo andar na tomba morir sem confessar o nosso pecado portar o nosso pecado na tomba morir com o nosso pecado sem confessar isto é o peggiore que existe em Amos o capítulo 4 verso 12 se diz prepara-te ó Israel a encontrar o teu Deus o Senhor te ensina a preparar para encontrar com Lui te ensina a via justa te ilumina o nosso ilumina o nosso passe para que nós possamos caminhar nela via justa nós não possamos continuar na prática do pecado e o Senhor data uma lute a loura quando o verso 12 te sona de venuto esses te se maledetos eu não salou com vós se não destruir a coisa a coisa votada a luz termina de mesmo de vós põe no verso 21 verso 20 disse acan esposa josué disse enveredá sonuil olha que lui confessa pois que josué no verso 19 disse acan filho meu te prego da glória ao eterno de israel confessa lui e dime te o que hai fato não me nascondere acan esposa josué disse enveredá sonuil que o pecado contra o eterno e o de israel este é o que é fato e lui confessa ora o pecado de um modo íntegro lui fala sono eu que pecado davanti o de israel não é parecido não é o pecado contra o de israel lui capito a gravidade que aveva fato e lui comente a confessar detalhe por detalhe disse quando vide quando vide era o botino um bel mantelo de chinar chinar doscentos chicle de argento e um lingoto de ouro deu peso de cinquenta chicle e desiderai grandemente lhe preso edeco ora sonu nas cotas inteiras e meso ela minha tenda e o argento é solto lui confessa com detalhe ora lui parla tudo com ele que aveva fato porque você não vê dele que fala da concupiscência comente com o occhio quando vide a concupiscência do occhio todo pecado comente com o nosso occhio quando vide giovane sede te disse porque tudo que é no mundo a concupiscência da carne a concupiscência do occhio e a soberbia da vida não é do padre mas é do mundo é a concupiscência que porta ao pecado é o nosso occhio que vede e o mundo passa com sua concupiscência mas que faz a vontade de Deus permane in eterna e é sempre così é o occhio porque a candida vide o pecado inicia com o occhio evita guardare la segunda volta cariça porque uma coisa é vede porque tinha uma diferença tra vede e guardare vede e guardare porque se tu vede uma coisa que não te apartene como Luiz visto era inevitável mas não deve tornar a guardar visto e leva o o que não guarda você não vede que todo pecado é così pecado de adultério o meu pastor no Brasil disse que o diabolo usa a minigona que quando passa davante um homem que se esposado é vede ok vede não guarda mas depois se guarda cosi com ioc é o que adulto com luiz visto que ela coza ouro agento luiz podeva fale como artre visto andou não aparteneva a luz sabeva que não podeva tocar e todo pecado é cozido a pessoa vede com ioc que não pode tocar que não apartene mas depois guarda ferma e guarda de novo não possiamo guardar a segunda volta se vede que não apartene a diuk que é pecado vede e não continua a guardar porque se passa uma coisa que não apartene a nós vede mas não vai guardar não interessa não apartene a nós e luiz guardou e guardou de novo imagina quanta volta luiz guardou a coelha com ioc a segunda coisa que luiz no verso 21 é muito interessante quando vede e depois disse eu botino no mantelo destinar e depois disse lhe desiderai outra coisa desiderio este é o passo sucessivo prima coisa o pecado nascerá così persona vede dopo o core desidera questa acade quando a persona vai roubar uma coisa vede dopo desidera desidera aquela coisa desidera aquela coisa questo é o passo sucessivo anche adulterio a persona vede dopo guarda de novo dopo desidera e poi lo deixa de pio esse verso 21 é o verso più forte poi lhe prese lhe prese é o terço passo do pecado enquanto esse pecado do roubo que tu vai roubar uma coisa que tu vai haver uma coisa nas coisas tu vede tu desidera e poi tu prende aquela coisa questo é o terço passo ma poi tinha o quarto passo quarte diche que nascote edeco ora sono nascoste inteira e mesmo a minha tenda e così o pecado o primo passo tu vede o segundo passo tu desidera o terço passo tu prende e o quarto passo tu nasconde porque o pecado é sempre nascosto o pecado che è sempre nascosto ma di lo vede perché deu visto questa cosa che è fatto lui noi noi sempre nascondere quando estamos em pecado perché do ioc a artre artre e artre e artre de un abuso a artre basta dar un passo per questo tempo pregare sempre stare davanti o senhor pregando quiudendo toda la brecha para que o limite non entra porque se o limite entrare e tu dà um espaço se tu guarda uma volta e passa o senhor te protege o senhor te guarda se tu guarda de novo se tu ferma a guardar ora comente a desiderar o teu core tu prende tu nasconde e vende a consequência como fatto david david de fato como guardado betsema que fazia a doce visto com ioc desiderou com core lì prese nascosto e venuto a consequência e a família está distruta é o caso de acã é o caso de muita gente que acaba aqui com esse versículo 21 está tudo tudo o passe do pecado o passe que lì fato lì descrito lì confessado passe a passe coisa fato lì e todo pecado te cuesta cuesta e passe porque eu credo que a persona só vende e guarda de novo põe o limite e fala ora te penso eu ora te penso eu ora te toco no core e faço desiderare e te faço prendere e te nascondo e dopo venga a consequência e dopo o limite contínuo e contínuo e contínuo porque nós sabemos que o pecado deve haver sempre uma budia uma budia para cobrir a outra para cobrir a outra para cobrir a outra e nós vamos onde e volta de pio andando passo a passo ao inferno com esse areretá é uma mensagem que a persona não vai escutar mas nós sabemos que o cielo é real e o inferno é real e que o pecado te porta ao inferno possamos ver como vai finir com essa situação de Acã porque Luiz sabeva que estava fazendo esbalhado e é como funciona o pecado fino a hoje o pecado funciona com esses quatro passos o limite da todo passe do a seguire te sono pessoas que por causa do pecado perde la vida li perso la vida 36 homens mas te sono famílias que perdem a vida por causa de adultério por causa de roubo por causa de pecado por causa da concupiscência do ioc o desidério do core que prende aquele que não apartene e se nasconde mas de Deus não se nasconde nessuno porque todo pecado fino a hoje é assim primo verde pois desidra pois prende pois nasconde este é o pecado este é o pecado fino a hoje como a caduta com a Eva e a Dama como a caduta com a Cã como a caduta com o David acaba fino a hoje todo pecado é assim primo verde pois desidera pois prende pois nasconde este é o pecado este é aquele que porta tanta persona ao deságio porta a vida ao judício de Deus que nós sabemos que aquele que alontana a nossa vida como eu disse no início de Deus é o pecado este é o que alontana Deus da tua vida da tua família da tua chiesa agora nós devemos confessar porque o problema não só no nosso pecado aqui o primo de Giovanni 1.9 disse se confessamos o nosso pecado ele é fedele e justo da perdonar-te pecado e purificar-te de ogne e liquidar mas nós devemos confessar e devemos alontanar-se mas se nós por um acaso a cadeira no pecado devemos confessar imediato ao Senhor aleluia porque o nosso pecado confessado davanti ao Senhor sono perdonado como detto Giovanni 1.9 mas o problema é o nosso pecado nascosto que eles que não são confessados que eles que não são tratados em este caso o pecado fino a fino a quando Josué não questionava ele não era um pecado confessado não era um pecado tratado mas o problema sono questi a canra e conoscere no verso 20 que aveva pecado e ora ele confessa em detalhe como eu já leio ele confessando todo o pecado porque eles são pessoas que confessam só metade do pecado possiamo capir que eles são pessoas que confessam metade e nascondem eles são pecado que não confessam e lui confessar todo o pecado fino alla fine porque a coisa melhor é confessar o nosso pecado em que momento no momento que nós abriamo a conoscência que pecamos devemos pedir ao Senhor perdono confessar para que nós possamos dormir tranquilo não lachar para domani que domani for sacada em um outro pecado e domani que é de novo de confessar interessante que nós possamos confessar o nosso pecado em que momento nós sentimos que nós pecamos confessamos o Senhor em que momento assim possamos a ver parte com Deus e nós devemos meter a nossa vida em ordem com Deus esta é a coisa muito importante possamos ver que Josué pregava o Senhor eu volevo que ele metesse em ordem a vida com Deus ora ele havia confessado todo o pecado e no verso 22 agora Josué mandou de mensageire que corcelo a la tenda e deco o botino e o botino era nas costas na sua tenda e o argento estava solto do modo que ele estava em detalhe esse o preso ele demes a la tenda e o portado a Josué e tudo e filho de Israel e loro depois ele devante o eterno ora retorna toda a coisa do eterno para se obede que não vale a pena o pecado ora ele perso tudo retorna tudo com ele que havia roubado e perde anche perde tudo perde pure la vida que ora o verso 22 a 26 começa a parada la desgracia e la destruizione que disse que a loro Josué e tudo Israel com lui presa a canfe ele dizerá o argento e o mantelo e o lingoto de ouro e seu filho e sua molha e seu boi e sua asna e sua pécora e sua tenda e tudo o que perteneva e fez salire nela vale de acor Josué disse porque tu mece neguai porque lui mece neguai toda la persona lui confessa o pecado e ora vem a disciplina disciplina porque Josué disse a lui porque tu mece neguai o eterno o eterno meterá neguai tu com este giorno e tudo o Israel lapidou com pedra dopo aver lapidado com pedra lhe bruxaram com fogo que tristeza e disse e disse põe preço no sopra de lui um gram muque de pedra que dura fina hoje o eterno se placou de furor e de la ira do eterno perdiou que logo estado chamado fino ao giorno de hoje vale de acor que lui estado morto e agora com tanto de pedra porque todo pecado vem um agravante e o pecado de acan ha causado la morte de 36 uomini e quelli que ha fatto acan escreditado diu davanti a toda a nazione e nós sabemos que o pecado a conseqüência la chiesa deve vivere em santità caríssimo porque questo que ha caduto con lui estado muito forte ma no verso 25 ele disse per que tu hai messo in guai o eterno metterá tu in guai questo giorno e todo Israel lapidou ma non significa que diu non perdona acan ma doveva sofrir a conseqüência non sabíamos a biblia non disse se lui è stato salvado non ma conseqüência lui sofrer molto forte e toda famiglia o pecado nostro culpisce anche a nostra famiglia perché a famiglia è stata morta anche che todo Israele disse che jettava piedra e loro sono morti in questa situazione l'Eterno metterá nel guai tutto giorno e tutto Israele lapidou con piedra e dopo aver lapidado con pedra li bruciarono con fogo non solo lui ma anche la famiglia carissimi il nostro pecado provoca a ira de Dio possiamo vedere que no verso primo inicia dizendo a ira do Eterno se acese contra o filho de Israele e o verso 26 dice o Eterno se placou del furore della sua ira e noi voliamo tanto predicar a parola Dio Dio amore Dio te ama non te abendone a Bíblia te fac capira via justa dovo devemo caminare alontanando do pecado vivendo e santitar possiamo vedere que comente falando da ira no inicio e finito falando della ira do furore della ira o eterno se placou del furore della ira e comente falando dizendo que a ira do eterno se achese contra o filho de Israel e ora toda a família de Lui questa situazione questa acade trai o primo versetto ao ultimo versetto o pecado ha estado revelado ha estado exposto disciplinado e tratado em questa passage o pecado de Acrã ha estado revelado exposto disciplinado e tratado ma di un estado muito severo che sono uma persona que pensa mas Deus está todo mundo severo lapidado bruxado e disse que com esta pedra rimane fina hoje logo está queimada fina hoje vale de aconco com a pedra tudo coberta a Lui e a família Dio é sempre justo carinho 36 homens estado mortos a causa de Lui família inteira sofreva Lui transgrediu a aliança de Dio e a aliança de Dio coisa não é solo no Vecchio Pato Dio não cambia a obediência porta a benedicione a desobediência porta a maledicione é consequência nós sabemos que onde pecado tinha consequência possamos ver que não é solo no Vecchio Testamento que a obediência porta a benedicione desobediência porta a maledicione porque em Ate o capítulo 5 fala de Ananisa Safira e é no novo Pato que o louro sofre da consequência do pecado Dio não cambia a desobediência porta ao judício de Dio da letra de Apocalipse que fala da desobediência e da consequência e nós caríssimos estamos aqui hoje para guardar o nosso cor para que possa guardar o vosso cor e alontanar do pecado porque o pecado porta consequência não só na nossa vida mas na vida da nossa família que sofre por causa do nosso pecado possamos entender que a família de Acã só de imaginar que loura está lapidado com pedra bruxado com fogo em cima a luz por causa do pecado por causa do yoke por causa do cor eu vide do e eu desidro eu prendo nascondo niente nascosto ao yoke de de o carício niente não tinha pecado que não venha fora o senhor vede pois vede que o senhor investiga tudo mas sabe que era lui antes jesu quando estava com discípulo sabe que era ajuda maluí palavra contúte e nós devemos ser unidos como quies unidos como família alontanar-se do pecado que nós sabemos que a via que te porta a uma vida eterna é a santidade com esta via que nós somos salvados por Cristo por graça com sangue de Cristo com sacrifício de Cristo mas nós estamos sendo salvados através da santidade quere que perseverare fino la fine perseverare com uma santidade alontanando do pecado se nós observamos na nossa vida que tinha um pecado confessa vá dormir tranquilo para que possamos haver uma vida eterna com o Senhor e com esta parola que eu vou relaxar hoje agravitar do pecado que portou toda a naciona de Israel no guai por causa de uma persona que a família toda está morta de um modo de um modo pesante por causa do pecado de um de um homo que aveva uma mulher aveva filha dentro da nossa casa nós devemos ser responsáveis alontanar do pecado para que não possamos haver a ira de Deus não só na nossa vida mas na vida da nossa família mas eu sempre pensava quando eu não era credente que eu era bastante jovem eu sempre pensava que o nosso pecado possa cadê sobre a nossa família o nosso filho o nosso parente sempre pensava assim alontana do pecado confessa hoje se tem qualquer pecado hoje no core que não é estado confessado que não é estado tratado fatia hoje em nome de Jesus Senhor Jesus graças Senhor Jesus por esta parola pade selamat Deus abone